Coração Chega De viver humilhado tentando mostrar-te um mundo melhor Chega Pois eu sinto que cada dia que passa você está cada vez pior Chega De esconder meu desgosto sofrendo demais para ver-te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero a quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo com o pensamento tão longe adormece Arrepia, sanfoneiro Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loura encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz E o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loura tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro era seu Somente um milhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei E procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placa Mas vou dar a descrição É branca e tem uma loura Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absorção Mas vou lhe dar o castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Ai, ai, ai O O A CIDADE NO BRASIL